Muito bom! Ei! A casa do morro! A outra camisa dela, ó! Vou chamar o teu, rapaz! Ô! Chame o teu agora! Agora! Chame o teu! Chame o teu! Agora já bateu, rapaz! Já bateu, pô! Eu já tô gravando, pai! Ele acha que eu vou tirar foto! Já bateu? Já! Já bateu! Tem que dizer que eu sou filho do senhor Se eu lembrar, apareça aqui para arrebentar o presente Obrigado Abre, abre, abre É um bombom Aê Aê Vou me estrear E ganhou bastante E eu ganhei só um, um bom O meu amigo secretário é muito especial Pra nós Ele tem dois olhos Oh louco Dois ouvintes, duas pernas Já foi para a telebo? Já E tem o cabelo comprido. É a tua mãe. Abre, 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 Então, meu amigo secreto O meu secreto é vestido 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 É uma pacoteira. Não, só que o que foi, é que a gente fez também pegar com o Gilberto lá, vó, e aí misturou o quê? Eu poderia tirar, mas não tirei. Mas é bom. Não, mas a vó nem viu. Pois é, vó. Nem viu que custou 50 reais. É da família, ó, a foto da família. Que lindo. Que não é da família. Não? Então tá bom. Obrigada. Ficou assim. Vai, abre a boca. Abre. 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 É uma pessoa muito querida, eu amo muito o Gilberto. Eu? É isso. Ele é a Lila, né? É eu, é eu, é eu, é eu. É isso. Eu acho um menino. É o? É o menino? É o menino. É o menino. É o que é? E o pai, é eu, é… É eu, é eu. É eu, é eu, é eu. É eu que sou mais bonito aqui? Abre! 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 Se for uma garrafa, abre outra vez! Não. Abre! Coxa, 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 coxa. Acho que vocês não estão no tempo. Isso, isso. Coxa, coxa. Agora aguenta. Isso, isso. Isso, isso. Coxa, coxa, coxa. Coxa, coxa. Coxa, coxa. Não vai ver a pergunta. Não vai ver a pergunta. Ah, não vai ver a pergunta. Não vai ver se. Você já está na frente, não vai ver. Não vai ver. Abre! 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 Uma bola! É um livro! Ei, boca aberta! Ei, vai entrar um livro! Vai entrar um livro! O que? O que? O que? O que? O que? O que? O meu amigo secreto é uma pessoa... Se for mais bonito sou eu! Abre! 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 Acho que é um sapato! É um sapato! Será? É um sapato! É um sorvete! Abre! Que bonitinha! Eu chego até lá, mãe! E mostra! Que bonitinha! Que bonitinha! Que bonitinha! Que bonitinha! Que bonitinha! É um sapato! Pronto! Acabou, né? Que bonitinhas!